Eu trouxe para vocês uma página de diário muito especial. Não é uma página de diário qualquer, gente, é uma página bacana demais. Foi escrito pela Carolina Maria de Jesus de 1914 até 1917. A Carolina, ela nasceu no interior de Minas Gerais e ainda jovem, ela mudou-se para São Paulo, onde ela viveu na favela do Canindé. Trabalhando, sabe como, gente? Como catadora de papel e ferro velho. A Carolina, ela frequentou a escola por apenas dois anos. Mas a Carolina, ela ficou conhecida por quê? Porque ela relatava o cotidiano da comunidade em que ela vivia e também os sentimentos que ela tinha ali naquela comunidade. E todo o registro do diário da Carolina, essas anotações que ela foi fazendo, foram publicadas pela primeira vez em 1960 e até hoje ainda é muito conhecido e faz muito sucesso. Veja bem, o diário, ele é um registro íntimo. Na sua origem, o diário, ele não se dirige a outra pessoa. O autor não está escrevendo para outra pessoa além dele mesmo. O destinatário, então, é o próprio autor. E o que se escreve num diário? Se escreve o registro de experiências vividas no presente. E como quem escreve o diário vai registrar as experiências vividas no presente, esse gênero literário, ele pode, assim, dar um acesso para o leitor de uma visão pessoal, né, que o autor tinha ou tem a respeito da época em que esse diário foi escrito. No trecho que eu vou ler para vocês agora, a Carolina, ela combina, né, um pouquinho de lirismo com a percepção que ela tinha da marginalização. Porque ela não podia dar para os filhos dela uma casa decente e mesmo assim ela ainda escreve, né, Contemplei o céu estrelado. O texto, ele está em primeira pessoa e na Reventos do Cotidiano. Vamos lá? 20 de julho de 1955. Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo. Deixei o leito às quatro horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e o pão. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A vera, mingau de farinha de trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição. Lavei os utensílios. Depois fui lavar roupas. Eu não tenho um homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha. Usar roupas de alto preço. Residir numa casa confortável. Mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz oito anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Fui no rio lavar as roupas e encontrei Dona Mariana. Uma mulher agradável e decente. Tem nove filhos e um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação. Visam apenas viver em paz. E criar filhos. Ela também ia lavar roupas. Bem, gente. Imagina, esse aqui é um dia comum, né? Da Carolina, que ela está retratando aqui. Então, é um registro íntimo. Ela está falando daquilo que é da intimidade dela. Ela não está se dirigindo a outra pessoa. Ela está conversando consigo mesma. Quem é o destinatário? É ela mesma. E ela está registrando experiências vividas. Naquele tempo presente em que ela estava escrevendo. Isso é muito claro e simples. Quando a gente fica atento nessas marcas que o diário traz. Você já escreve diário? É uma oportunidade ímpar. Você não pode perder. Você também tem que escrever o seu diário. Então, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição com a aula sobre como escrever e por que escrever a página de diário, tá bom? Se você quer saber mais detalhes sobre esses três gêneros literários, é só você clicar no link que está aqui na descrição, num aulão que nós temos aqui no canal, apresentando minuciosamente as diferenças e as semelhanças entre esses três gêneros. Beijinhos e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!